Pois é, pessoal, toma cuidado na hora de comprar um cachorro ou um gatinho, porque você está criando uma família. É isso aí o que quer o deputado, o senhor delegado Matheus Laiola, do União do Paraná, e também o delegado Bruno Lima, do PP de São Paulo, pessoal da direita. Está criando aqui uma proposta para reconhecer a família multispécie como entidade familiar. Exatamente, que loucura. Vamos entender esse assunto? Essa notícia foi sugerida por, o nome dela é Mara, apelido Maracujá, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha só, o que diz aqui o repórter é que o projeto na Câmara propõe que Pets tenha o direito à pensão alimentícia. Mas é muito mais do que isso. Olha só o que está dizendo. Eu fui aqui atrás dessa proposta, ele fala aqui o PL 179 de 2023, apresentado agora, nessa legislatura agora, no iniciozinho de fevereiro. E, lógico, vai tramitar pela casa, nem começou a tramitação ainda, tem muita coisa para isso virar lei de fato. Mas tem gente pensando nisso, e tem gente com problema na cabeça pensando nesse tipo de coisa, como se isso fosse um problema real. Então está aqui, projeto de lei registrado PL 179 de 2023, que reconhece a família multiespécie. Pronto. Tu pegou um gatinho na rua, pegou um cachorro na rua, tu constituiu família, meu amigo. É, tu está fodido, cara. Não pode abandonar, tem que pagar pensão para o cachorro agora, pagar pensão para o gato. Enfim, olha só. Parágrafo 1º. Considera-se família multiespécie, a comunidade formada por seres humanos e seus animais de estimação, como entidade familiar. Caramba, bicho. Botou na sua casa, acabou. E vem cá, e a barata não é não, né? Aí ele fala, não, aqui, olha só. Parágrafo 2º. Considera-se animais de estimação, os animais domésticos selecionados para convívio com o ser humano por razões de afeto, assistência ou companhia. Ou seja, se você tiver uma vaca que você gosta dela, tem afeto a ela, já era, meu amigo. A animal de estimação já tem o direito tudo aqui, né? Aí segue colocando um monte de direito. Cara, esse pessoal juiz positivista tem problema, cara. Achar que direito existe porque você escreve num papel. Isso é a maior loucura. Não é direito isso, cara. Tu tá botando uma besteira escrita no papel, não existe direito de papel. Você não tem direito a nada porque tá escrito numa porra de uma lei. Porque se fosse assim, no momento que mudassem essa lei, você deixaria de ter esse direito. Não é isso. Direito é algo natural. É algo que você tem independente de qualquer coisa. Não se dá direito porque você escreve no papel alguma coisa. Eu não sei de onde que os deficientes mentais aqui da política brasileira e do direito brasileiro acham que direito é um negócio escrito no papel. Não é. Tanto que correto tá a Constituição Americana. A Constituição Americana fala que ela reconhece os direitos. Você já tem esses direitos. Os direitos já existem. Você tem esses direitos. A Constituição não te dá direito nenhum. Ela reconhece que você tem esses direitos. A Constituição Brasileira não. Ela dá o direito. Não. Não. Nós aqui decretamos, nós deputados decretamos que eles têm os seguintes direitos fundamentais. Como se isso fizesse alguma diferença. Não faz. Isso aqui é só papel rabiscado. Isso não é direito. Enfim. Aí, olha só. Dá aqui um monte de direito pro animal, você não vai poder fazer mais nada. Não pode restringir a liberdade do seu pet. A não ser em situação de risco pra vida dele. Olha só. Limitação da jornada do trabalho. É, meu amigo. O seu cachorro tem a jornada de trabalho dele. Cuidado pra não pagar hora extra pro seu cachorro, hein. Em que mundo esse pessoal vive? Meu amigo, eu não consigo entender isso. Eu não sei. Eu nunca fui muito fã de animais de estimação, tá? Nunca tive muito animal de estimação. Eu tinha quando eu tinha sítio. No sítio é outra coisa. Você tem cachorro lá no sítio, coisa e tal. Minha apartamento nunca passou pela minha cabeça isso. Agora, realmente o que eu tô vendo, cara, é isso. Cada vez mais o pessoal tratando cachorro como pet, como filho. Cara, não. Não é a mesma coisa. É um animal, cara. Não é uma pessoa. É um animal. Um bebê, um filho, ele realmente vai crescer, vai evoluir, vai virar uma pessoa. Um cachorro, não. É meio doentinho esse troço, se você parar pra pensar. E isso daqui é mais doente ainda, né. Da constituição de famílias multiespécie. A constituição da família multiespécie independe da origem ou da forma como o animal de estimação foi integrado à família. Ressalvada a existência de animais oriundos do tráfico de animais silvestres e coisa e tal. É, meu amigo. Tá na sua casa, é da família. É vedada a proibição genérica em convenção de permanência de animais em unidades autônomas do condomínio. Se o condomínio tem que permitir que tenha cachorro de estimação em qualquer unidade, né. Artigo 8º. Os animais de estimação serão considerados filhos por afetividade. É, meu amigo. Esse pessoal tem problemas. Eu espero que isso não passe. É aquilo que eu falo pra vocês, né. O pessoal inventa um monte de asneira e bota lá pra julgar e coisa e tal. Eu espero que isso não passe, né. Mas, enfim. E aí, lógico, né. Se é um filho por separação... A separação judicial, o divórcio e a dissolução de união estável não alteram as relações entre os pais humanos e seus animais de estimação. Tá dando o sentido de pais humanos para pets, para animais de estimação. Não, não é isso. Não é isso que é pai. Pai e mãe é outra coisa, né. E aí, compete aos pais humanos, qualquer que seja a sua situação conjugal, o pleno exercício do poder familiar sobre seus animais de estimação, garantir-lhe os direitos previstos, qualquer coisa e tal, dar-lhe... Ah, não. Ah, não. Porra, para com isso. Isso daqui é de sacanagem isso daqui. Não é possível. Dar nome e sobrenome ao animal. É, tem que dar o seu sobrenome ao animal. Evidentemente. Não pode ser só nome, não. Tem que dar nome e sobrenome ao animal, hein. Enfim, exercer a guarda unilateral ou compartilhada, nomear tutor para destramento, representar judicialmente... Caramba, bicho. Que loucura isso. Em caso de separação, de divórcio ou dissolução da união estável, deverá ser acordado ou decidido sobre guarda unilateral ou compartilhada dos animais de estimação, além de eventual direito de visitas e pensão alimentícia específica para a manutenção das necessidades do animal. Puts, cara, eu vou te falar um negócio, bicho. É realmente uma coisa. Como o pessoal tem essas ideias malucas, né. Ainda tem aqui o poder familiar sobre cães e gatos. Da família multiespécie comunitária. É, eu falo um negócio para vocês. Eu não tenho animal de estimação, não, e não quero ter nunca isso, pelo amor de... Olha só a quantidade de problema que você está comprando. Por uma coisa que é um animal, por uma coisa. Não é, tem que ser uma coisa mesmo. É um animal, ele não tem capacidade de raciocínio, não é um ser humano. Acordem para a vida. Se você acha que é mãe de pet, pai de pet, não. Vá ter um filho de verdade para você ver a diferença. É outra coisa, não é a mesma coisa. Enfim, acho totalmente inútil esse tipo de coisa, totalmente sem sentido. E me faz odiar um pouco mais animais de estimação. Eu já nunca gostei muito disso, não, né. É o que eu falo, a minha opção é por pessoas. Animais eu não confio, não. Animais são seres irracionais. Fico muito preocupado com quem pensa o contrário. Está cheio de gente por aí que adora animais e não gosta de seres humanos. Essas pessoas são as pessoas perigosas. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.